O que é isso? Só pode ser brincadeira, olha que porra é essa Tu quer encarar o fecla com esse somzinho de merda Vai tomar um sacodão pra deixar de ser otário E voltar a vender pamonha com esse lixo de carro Olha a freguesa, vem pra cá pra tu dançar É o carro da pamonha que acabou de chegar O William é cruel, isso não é novidade Ele vai te escolachar, sem dó nem piedade Então sai do meu caminho, o William tá passando Esse é o Vec Travinho, junto com o DJ Adriano Totoma, 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 Péc Tra vai te pegar Totoma, 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 o William vai te abafar Totoma, Totoma, Ultramés vai te pegar Totoma, 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 Péc Tra vai te abafar Totoma, 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 o William vai te abafar Totoma, Totoma, Ultramés vai te pegar Totoma, 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 Péc Tra vai te abafar O Wesley fez a montagem pra fazer o chão tremer Se tentar com a outra vez, vou acabar com você Esse é o Vec Travinho, e o William chega junto Porque a partir de agora, vou abafar pra todo mundo Vec Tra vai te pegar Vec Tra vai te abafar Vec Tra vai te pegar Vec Tra vai te abafar Só pode ser brincadeira Olha que porra é essa Tu quer encarar o Fecra Com esse somzinho de merda Vai tomar um sacodão Pra deixar de ser otário E voltar a vender pamonha Com esse lixo de carro Olha a freguesa, vem pra cá pra tu dançar É o carro da pamonha que acabou de chegar O William é cruel Isso não é novidade Ele vai te esculachar Sem dó nem piedade Então sai do meu caminho O William tá passando Esse é o Vec Travinho Junto com o DJ Adriano Totoma, 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 Vec Tra vai te pegar Totoma, 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 Totoma O William vai te abafar Totoma, Totoma, Totoma Ultramens vai te pegar Totoma, Totoma, Totoma Vec Tra vai te abafar Totoma, Totoma, Totoma Vec Tra vai te pegar Totoma, Totoma, Totoma O William vai te abafar Totoma, Totoma, Totoma Ultramens vai te pegar Totoma, Totoma, Totoma Vec Tra vai te abafar O EZ fez a montagem pra fazer o chão tremer Se tentar com a outra vez, vou acabar com você Esse é o VEC Travinho e o Willian chega junto Porque a partir de agora, vou abafar todo mundo VEC Travinho e pegar VEC Travinho e pegar VEC Travinho e pegar VEC Travinho e pegar